E aí Ai mano Já começamos assim velho Com os bala já metendo bala em mim Vem cá, sua filha da puta Peraí, pô Ah, não, peraí Agora vocês vão se ver Mata Destrói esse carro, destrói esse carro Destrói esse carro Pra destruir esse carro, velho Onde é que o cara vai, velho? Toma Morreu Você não vai correr, não Volta aqui Isso, chora pra mamãe Antes do Natal Pinto Manda ver balas Tomou na jaca Minha última bala Na jaca Trolei Não usem drogas, crianças Senão, o Cigay ataca Opa, balas Errou Balas maconheiros Olha o oco Cigay Vamos fazer mais baguncinha por aí, pessoal E aí, Big Smoke Como é que tá? Prontando por aí? Vamos fazer aquela missão lá do trem, sabe? Aquela missão do trem chato do caramba Em que a única coisa que o Smoke faz é errar os tiros Essa mesmo, mano Missão clássica Vamos pra lá Que que é aquilo, meu Deus? É um dinossauro Mano Até me assustei aqui, velho Quem será que são esses dinossauros, hein? Jacaré Vamos lá, Smoke, atira Atira, Smoke Atira, Smoke Smoke Espera aí, porra Ah, mas antes Uma coisinha Pronto, bem melhor Menos Tem uma batida ali Eita, porra Pera, ui, caraca Um carro ali Ah, vou arriscar Vou arriscar Vou arriscar Não vou arriscar Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar não Não consigo Nossa, velho Se fosse, ia ser muito épico Mata ele, Smoke O cara tá pendurado ali O que? Vamos lá Sai! Ah, não Esqueci de que tinha Do trem aqui Ô, cara, burro Mata ele, mata ele, mata ele Boa Falta mais um Ah, é isso aí, Smoke Vai, 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 vai Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Que foi que eu fiz, velho? Vai dar 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 Vai Vai que dar Vai que dar Vai que dar Vai que dar SPOKE Não vai dar não Foi sua também, né? E aí, Thanos Como é que você tá Depois do Ultimato? Fá, merda Que susto, velho Daqui a pouco Eu caio morto aqui E aí, pessoal Qual é a boa aí? Qual o animal Que come todos Olha o que maluco Tá fazendo aqui, ó Tá fumando O que você tá fazendo, cara? Grove Street Não fuma não, cara Ó, tá aqui, velho Tá respeitando a secreta Do Grove Street Não pode fumar, não Não é pra fumar Nem maconha Nem nada, velho Respeita a regra Das famílias aqui, pô E aí, Buzz Como é que tá a pinga aí? Eu sou a beblatinha Bêbado Eu sou o Homer, sabia? Não, não Tá me ignorando, Buzz? Ô, Buzz Qual é, pô? Fala aí Não me ignora Tá brabo? Ô, Buzz Você disse que tinha Pachoro pra contar Sobre um amigo seu aí Conta aí pra nós Tava na cara do meu colega Um dia desse Aí eu beijei ele Do nada Aí você falou Peraí, só um minutinho, Buzz Tu é gay, mano? Tu que deixa? Mas você que me beijou É Não contei a margem Esse Homer Tá meio Chupado, hein? Não sei vocês Tá meio estranho Esse Homer aqui, hein? É falta de remédio WTF? Mano É Jurassic Park Que é aquilo, velho Tem um dinossauro Com a cauda Não sei como descrever isso aqui Tá tirando em quem? Vamos lá com esse dinossauro Aqui, dinossauro Caraca Que é Caraca Que é isso, velho? Tá escuridindo tudo mesmo O Thanos Por favor, velho Eu não botei o Thanos em cima da velha Aquela velha que anda toda cagada Tá quieto Hora da baguncinha Bora, homie Macaco eles Pessoal É Vou atirar, não? Não Galera Não Galera Não Pessoal Não Pessoal Vá, merda Três horas depois Não Mataram o Buzz Não, velho Sonic O que você faz, pô? Sei lá Vai, Sonic Vai, Sonic Vai, Sonic Entra Ah, mataram o Sonic Só um dinossauro O que é isso? Que é aquilo, velho Que é aquilo Mano Mano Sensacional, velho Porra Quer saber, tanto Se você não quer atirar Então vai, merda Vai Faz isso comigo não, velho Espera aí, pô Eu vou embora Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu Fuscão preto Morre, porra Fuscão preto Aqui, rapaziada Fuscão preto Mito feito de açaquia Andando no GTA Vai detonar todo mundo aqui Desvira, por favor Desvira, desvira Aí, ó Espera aí Porra Ueta, poxa Opa Valeu Fuscão azul, mano Fuscão Fuscão azul é feito de quê? Languiça De onde vem esse carro, velho Vai, pode explodir No lado do Fuscão, vai Fuscão nunca explode Fuscão nunca explode Chega no mar Ah, não Fuscão Fudeu Por favor No, 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 no Quase, meu Deus Quase Vai comprar briga no Fuscão, é Então, vem tranquilo By Tome, ninguém para essa máquina Ficou de lado, se ferrou Se encostar no Fuscão, explode A morrer É isso aí A polícia cerca, tem troca de tiros E eu tenho as informações com o nosso comandante Hamilton Todo mundo morreu Fala aí comandante Hamilton Comandante Hamilton vai pro lado, me dá as imagens do homem Coisinha linda Eita velho, trapacei os limites do respeito Mano, até um guerreiro O Fuscão até voa mano Bota aqui helicóptero Só fica na mira, fica na mira, fica na mira É, peguei Tome Comandante Hamilton morreu Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você se livrou dessa Oh, morreu Agora vai É só manter o... Uou Não acredito velho Peguei Nossa, se pega Porra Eu vou pegar aquele dali Ah, não acredito velho Até quando Cadê vocês Ali Vou te pegar dessa vez Vou te pegar Eu tá caindo agora Sabia não Eita poxa Aqui quem fala é o Batman Receba o meu abraço Você não pode imaginar o que é o picolé de coco A filha da puta Desculpa o palavrão É um filho da puta Que que me deu uma fechada Será que eu tô vendo um ABC? Caralho Que pariu Então pessoal, é o seguinte Como vocês veem Estamos no limbo, né? E é tudo por causa daquele carinha azul ali Eu? Sim O Sonic do filme É por isso que ele não apareceu no vídeo inteiro Toda vez que eu instalo ele aqui Ele buga o jogo, velho Então foi mal, galera É brincadeira Que Deus tenha piedade da minha alma Que vontade de jogar na parede, cara O salafrário tem que Eu quero mais é que ele vá à merda Tá burro, velho O animal tá ficando estressado Estressado não Tá esterozado o animal, velho Foda-se Caralho Oh, muçada Quem tem cu tem medo O homem lanterna Boa noite, moça gostosa Dona deste monumental par de coxas Meu Deus Por que que eu participo disso? Se é pra ter aborrecimento Eu vou largar esta merda Mano, fala o que é disso aqui, velho É Fuscão É Sonic Destruição Chaos Musmode E olha a maluquice E o limite? Cadê? Não sei Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Vêed Tid-ia Vê 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 Obrigado.